Assista o programa! Quero Carro na TV! É, estamos começando mais um Quero Carro na TV nesse sabadão. E nós estamos aqui nessa vista maravilhosa no Rio Maciambu. Você que não conhece o Rio Maciambu, tem que trazer a sua família. Vem conhecer esse local paradisíaco. Vale a pena, né? Hoje estou aqui na garagem GRS Náutica. Rapaziada, já há seis anos aqui, dando um banho em embarcação. Gente, quer comprar a sua embarcação, não importa o tamanho da embarcação que você vê sonhando. A GRS tem a embarcação certa para você. Embarcação de um milhão até quarenta mil reais. Então, é fácil de comprar um barco hoje? É, com a GRS Náutica. Quer montar o seu conjunto zero? A GRS também tem condições imperdíveis. Tanto na Floripa 16, 17 e o lançamento da 19. Quer uma Fly 17, 19, 23 até a 29? Fala com a gente que eu tenho certeza que nós vamos suprir e vamos ganhar o seu orçamento. Bom, papel que a gente está na mão, que hoje tem novidade. Estás curioso, né? Está vendo as imagens aí, né? Hoje nós vamos mostrar essa embarcação linda aí, ó. Essa aí eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Mas fica ligado no programa, que no decorrer, olha, você vai estar vendo tudo isso aqui no Quero Carro na TV. Bom dia! Bom dia, meu povo e minha pova de Santa Catarina. É mais um sábado. E esse sábado agora, gente, antecede ao próximo sábado, que é Dia dos Pais. Você que está sentadinho aí com ele, que tal? Chama, chama ele para a sala. Vem agora e vem ver as ofertas da Soraya Multimarcas. E quem vai continuar tocando esse festival de ofertas nesse sábado é você, Jorge. É contigo! Bom dia, pessoal. Nesse sabadão, aqui na Soraya Multimarcas, começando com o Ford Ka automático 2020, motor 1.5 SE Plus. Impecável. Venha conferir. E continuando na linha de compactos, tenho esse UP 2020, o TSI Connect, impecável também, por apenas R$ 71,990. R$ 3.000 abaixo da FIPE. Venha conferir. E para você que procura um carro econômico, abaixo de R$ 40.000,00, eu tenho esse Clio 1.0 Expression, completinho, com 97.000 km, por apenas R$ 35,990. Tenho também esse Onix 2019, um LT, completinho, por apenas R$ 62,990 e com 44.000 km. Venha conferir que o carro é bonito. E para você que tem um espírito aventureiro e gosta de um carro 4x4, tem essa TR4 2011, com 103.000 km, por apenas R$ 57,990. Impecável o carro. Venha conferir. Para você que gosta de uma SUV, eu tenho essa Creta 2021, com apenas 19.000 km. Venha conferir, o carro é novo. E para encerrar esse sabadão, essa linda GLA 200, ano 2020, com motor 1.6 turbo, impecável. Venha e confira. Não esqueça, nosso site, soraiamultimarcas.com.br. Nesse sabadão, te espero aqui na Soraiamultimarcas. Vem para cá. Gostaram das ofertas? Eu falei que ia valer muito a pena, gente. É nesse sábado, aproveitem e surpreendam quem vocês mais amam. Vamos lá? Talvez você não precise comprar, mas vai lá, indica. Diz que lá na Soraiamultimarcas tem o carro que vocês precisam. Então, nós lhe aguardamos aqui. Eu, Jorge e toda a minha equipe. E agora não vai embora não, porque tem o segundo bloco. E no segundo bloco, que sempre tem a voltinha da Soraiamultimarcas. É um minuto. E aí, olha só que sabadão maravilhoso. Pit Stop aqui na Jorge Lange. Depois de um grande verão, vem a semana da amamentação. Parabéns à tua esposa, que pensou nisso hoje e decorou a loja. Para você, é bem, parabéns, mamãe, que amamenta o seu filho. Isso é importante. É isso aí. Parabéns para você que faz esse ato de amor, né? Que é uma coisa maravilhosa que a mãe, somente a mãe, pode fazer. É verdade. Isso está sempre de parabéns. E eu já quero, olha, começar com novidade. Olha esse gol que acabou de aterrissar na loja, né? É isso aí, Gustavão. Chegou no polimento agora. Olha só. Pulidinho. Preparado para você, 2016, calçado de pneu com apenas 54 mil quilômetros, iBag e ABS. Gabriel, olha, por dentro desse carro, mostra lá o comando de som do volante, som original da Volkswagen. Esse carro, Gustavão, para vender hoje, 46,900. Na linha Volkswagen ainda ninguém tem. Pode procurar nessa configuração só na Jorge Lange 2022. Ah, pega. É isso aí, cash pega. Está aqui, ó. 2022 com 19 mil quilômetros. É o top. Esse é o Extreme. Fox 1.6 Extreme. Completo de tudo. Você vai vir para cá. Mecânico, motor 1.6. Mecânico, câmera de ré. Com tudo que você pode imaginar. Tite Dow, aquele que o retrovisor, quando você engata ré, ele baixa. Ou seja, completo de tudo. Sabe quanto, Gustavão? 79 mil reais. É preço para vender. Tem que correr para cá. Lembrando que essa semana da manimentação, o Jorge estava me falando, hein? A Semana dos Pais também. Está cheio dentro dos pais. Vem para cá e ele falou, vou pagar bem no carro da mamãe e do papai. 2017. Oh, fechada na película, hein? É isso aí, Gustavo. Quer comprar uma Duster automática, única, proprietária. Impecável o carro. Olha só esse carro por dentro. Banco de couro, manual, chave e cópia. Gustavão, para fazer negócio hoje, aquele negócio especial, 74,900. Chegando no setor de sedã, estou vendo que tem quatro opções. Está bem recheado, Gustavão. Aqui, esse primeiro é um prata. É um Virtus Pratas 2019, o único dono. Calçado de pneu completão. Esse é o modelo Comfortline, Gustavão. Para fazer agora aquele negócio, 86,900. Aí ele quer levar para casa um Toyota, gente, XLS. Olha que carro lindo, gente. Gustavão, esse é chamado de Mini Corolla, que é o Yaris XLS, com teto. Farol de Xenon, câmbio CVT, calçado de pneu, carro impecável. Vai para casa, Gustavão. Bem calçado hoje, 94,900. Eu quero lançar o desafio nesse Voyage aqui. Não vai se encontrar um mais novo que o nosso. Gustavo, 2019, 1.6. Placa final zero, já está pago em PVA, ou seja, não tem custo nenhum. Diz que eu não quero carro na TV. A transferência é cortesia. E coisa linda, coisa linda que Jetta 2019 automático. Arrepiado de pneu e aquela garantia que só o Jorge Lange dá para você. É isso aí, 2019, com apenas 70 mil quilômetros. Manual, chave e cópia, o único dono. Revisado na futura, ou seja, impecável. Gustavão, abaixo da FIPE, 110 mil. E esse aqui, se tiver que entregar em alguma cidade, eu vou levar. Eu vou levar. Aproveitar o passeio e comer bem, né? Mas nós vamos finalizar com esse aqui, ó. Quer comprar um carro automático, uma C3 Picasso automática nova? Está aqui, ó. C3 automática 2015, completa de tudo, por apenas, Gustavo, 50 mil reais. Olha, no segundo bloco, gente, não sai daí. Tem taxas especiais. Lembrando que todos os bancos trabalhando com a Jorge Lange. Jorge Lange dando um banho na negociação, troco na troca e ainda paga bem no teu seminovo. Lembrando também, né? Pegamos a sua moto. Pegamos a sua moto. Ei, quer comprar um hatchzinho para trabalhar? Espera aí, que eu tenho um monte para te mostrar agora no segundo bloco. Bom dia, pessoal. Sabadão aqui na Super Óleo. Hoje, sabadão, esfriou. Vai subir a serra? Então passa aqui na Super Óleo antes. Faz aquela revisão. Verifica lâmpadas, palhetas. Verifica também o fluido do radiador, hein? Se tiver muito frio e não tiver com fluido, vai congelar todo o sistema, hein, gente? Então não perde tempo. Vem aqui na Super Óleo. Vem trocar os filtros de óleo, filtro de ar, ar-condicionado, filtro do combustível. E colocar os melhores óleos. Aonde? Na Super Óleo. Avenida Josué de Bernardi, em Campinas. O nosso telefone 3047-4846. Vem pra cá! Bom dia, meus amigos. Tudo bem com vocês? Olha só, pessoal. Monte Sinai, nesse sabadão, trazendo mais novidade pra vocês. O estoque aqui muda toda semana. Muda de carro a semana inteira, tá? Olha só. Vou trazer uma novidade pra vocês. New Fox. Esse é o Titânio Power Shift 2.0. Carro impecável. Automático. Carro com banco de couro. Esse aqui já vem com chave só por aproximação. Aqui na Monte Sinai você vai encontrar procedência, garantia de 3 meses e IPVA 2022 pago. Esse daqui, sem dúvida, é o carro ideal pra você e pra sua família que tá pensando em dar aquele passeio final de semana, na sexta-feira, pegar sua esposa, criançada, cachorro, gato. É o carro ideal. Pensa num carro top. Além disso, ele também não é tão gastador assim. É um carro que traz uma economia fazendo dentro da cidade aproximadamente 12 quilômetros. Pessoal, venha dar uma conferida nesse carro. Hoje ele tá no preço pra vocês, tá? 59,900. Não tem igual e eu garanto pra vocês. Roda aro 18 com pneu perfil baixo. Pensa num carro top. Venha dar essa conferida aqui na Monte Sinai VEI. Outra coisa também, pessoal, temos nosso Onix Joy. Esse é 1.0, 6 marcha, 2019, carro impecável. Trazendo conforto, qualidade e economia pra você que procura. Ah, eu tô pensando em fazer um aplicativo, Matheus. Olha só, é o carro ideal. Esse aqui tá no precinho pra vocês. 53,900. Ah, Matheus, eu queria um carro menor. Um carro confortável, completo e menor. Olha só o que tá chegando aqui no nosso estoque. WID 2021. Esse aqui os patrão piraram, botaram o carro pra vender mesmo. Pensa num carro extremamente novo. 30 mil quilômetros rodado. 2021. Carro com garantia. Único dono. E outra coisa. Precinho especial. 52,900. E pra você que é fã da Volkswagen, a gente traz o nosso Gol aqui hoje, pessoal. 2018, carro completo, impecável, com preço e também quilometragem baixa. Mecânica nem se fala, né? Mecânica tu não vai nem visitar mais, tá, meu amigo? Só manutenção preventiva. Corre pra Monte Sinai e venha dar conferida nesse nosso carro aqui, beleza? Segura essa novidade aí, então, ó. Jeep Renegade Longitude, tá? Esse daqui é top. 2021, 17 mil quilômetros rodado. Carro impecável. Olha só, pessoal. Esse sabadão, tô esperando vocês aqui na Monte Sinai. Se você quer dar uma conferida nesse preço, nos ligue, nos consulte. Aqui vocês não vão se arrepender. Esse sabadão, vou estar esperando vocês. Muita novidade. Corre já pra Monte Sinai. Carros com procedência. IPVA de todos os carros vão. 2022 já vai pago. Vocês não vão se arrepender. Melhora a avaliação da cidade no seu carro. Venha dar uma conferida e já saia de carro novo, beleza? Pra você que tá pensando em fazer uma simulação, talvez não tenha uma entrada. Nos chame também aqui no nosso número. E a gente faz a simulação e financiamos 100% pra vocês, beleza? Espero vocês no sábado, aberto das 8 horas da manhã até as 15 horas. Abraço e até mais! E um muito bom dia, pessoal. O Francesco Martorano, consultor de vendas aqui da maior e melhor loja de Santa Catarina. A única 5 estrelas no Google com mais de 17 anos no mercado. Não é isso mesmo, Guilherme? É isso aí, pessoal. Sabadão, a loja tá aberta. Estamos esperando vocês aqui até as 19 horas no Mundo Car Mais Shopping pra melhor te atender. E tem muita novidade no estoque, né, Francesco? Pessoal, preços, condições imperdíveis. Temos carros a partir de R$ 44.900. Fale lá, Guilherme. É, pessoal. Bastante oportunidade de compra. Inclusive, comprar numa loja há mais de 17 anos, 5 estrelas no Google. Um carro a partir de R$ 50 mil é muito bom, não é? Então, fique ligado aqui no telefone e venha pra cá. Nós vamos estar te esperando. E tem agora aquele quadro que o pessoal gostou, né, Francesco? Vamos, eu tô ansioso. Vamos lá. Meu carro é um sonho. Roda a vinheta. A gente sabe que semi-novo é um carro único. E tem marcas que deixam eles ainda mais exclusivos, por poder selecionar acessórios que só o primeiro dono podia ter. E, claro, o carro que eu trouxe hoje tem mais de R$ 99 mil em acessórios. Você já imaginou? Pois eu mostro pra vocês. Porsche Macan 2.0 Turbo PDK 2019. Começando pela chave, só na minha mão eu tenho mais de R$ 2 mil em acessórios. Exatamente. A chave pintada na cor do veículo, nessa cor branca metálica, que tem esse conjunto óptico, chamado Porsche Dynamic Light System Plus. Exatamente. Custa aproximadamente R$ 3.040. Só esse conjunto de faróis em full LED. Aí você já pegou a chave e o farol. E que tal o opcional de rodas? Nós temos aqui a roda de 21 polegadas com o design da 911 Turbo. É, pessoal. Custa aproximadamente R$ 24 mil. Só esse conjunto de rodas. Você que é exigente com seu carro e cuidadoso, já pensou em ter uma macana garagem com mais de R$ 40 mil em PPF? Exatamente, pessoal. Ceramic Pro Dyat. É a aplicação de película que está protegendo o carro todo. Mais de R$ 40 mil só em proteção de pintura. Além desse lindo teto solar panorâmico, que também é oficional no carro, nós temos aqui um item que empolga muito o motorista. Nós estamos falando dele. Sport Plano Plus. Só de mudar aqui a seleção, o carro já responde com o sistema Sport Response. Além da central multimídia com tela de 10.9 polegadas em Full HD, a gente ainda tem a câmera 360 graus do carro. Acessório exclusivo da Macan. Além da esportividade, esse carro conta com tração integral nas quatro rodas com o modo Off-Road Mode e alerta de troca de faixa. Essa foi a Porsche Macan PDK 2019 com R$ 99 mil de acessório, sendo vendida por R$ 500 mil. E fica a pergunta para o Francisco, você teria esse carro na garagem por R$ 500 mil? Essa eu quero ver. Com toda certeza, meu amigo Gui, compraria esse carro na hora, ainda mais com a qualidade e procedência da H&M Premium. PPF no carro todo e mais de R$ 90 mil o acessório? Meu, assim não é agora. Pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui o excelente custo-benefício que acabou de entrar no nosso estoque. HB20 automático 2018. Câmbio CVT de 6 velocidades, muito econômico. O carro, pessoal, está impecável. Bistoria cautelar aprovada, todo revisado. Venha, corra aqui para a nossa loja agora. Estou te esperando. E para você que procura exclusividade e aventura, eu tenho aqui esse carro que é único à venda no Brasil. Isso mesmo, pessoal. 4x4 conversível. É o Dimini Canvas. E olha só essa novidade. É exclusividade H&M Premium com apenas 5 mil quilômetros rodados. Ainda nem anunciamos, pessoal, no nosso site. E, lógico, quem cuida dela é o nosso amigo Josimar, da Estética Automotiva Josimar. Fala aí, meu amigo. Fala, pessoal. Josimar, Estética Automotiva, falando. Acabamos de fazer um tratamento Premium para uma loja Premium. Fizemos toda a parte de polimento, de higienização e o carro está pronto para venda. Venda é com ele aqui. Fala aí, meu amigo. Pessoal, procure-nos agora. Venha fazer um test drive, que esse carro exclusivo está muito novo, com apenas 5 mil, tá? Te espero aqui para um test drive. E, para finalizar, com chave de ouro, essa linda Tracker 1.2 Premier Turbo. Com apenas 17 mil quilômetros, o carro está impecável. Estava bom demais essas ofertas hoje aqui da H&M Premium, hein? Estou aqui com o Francesco, nosso consultor da H&M Premium. Ele que é o cara que só vende os top aqui. O que eu faço para comprar esse carro hoje? Você que está aí nos assistindo, já liga agora aqui para o número que está passando na sua telinha. Já agende sua visita. Ou, corra, vem agora mesmo. Com certeza você vai sair aqui com o seu novo carro. É a H&M Premium. Você merece essa experiência. Corre para cá. Bom dia, pessoal do Quero Carro na TV. Sabadão, ligadaço. Estava de férias, morrendo de saudades para trazer as novidades aqui na nossa loja Via Motors, diretamente desse sábado lindo. É isso mesmo. E eu vou começar falando, a chave está aqui na minha mão, tá? É desse carro. Cruze LTZ2, ano 2019, motor 1.4 turbo. Esse aqui é aquela versão top de linha. Assistente de troca de faixa, assistente de anticolisão, parque assiste, carregador por indução de telefone, celular, bancos elétricos. Então, assim, ó, o carro é completasso de tudo. É isso mesmo. Não perde tempo. O telefone já está tocando aqui na loja. E assim, ó, vai chover de gente querendo esse carro e aqui a oferta é para você. É isso mesmo. Bora lá. Linha do sedã, amigo. É isso mesmo. Carro executivo. Vou falar desse Toyota XEI, motor 2.0, ano 2018. O carro é lindo demais, completo de tudo. Segurança, conforto, credibilidade. É aqui na loja ViaMoto que você vai encontrar ele. Botão start-stop, multimídia, câmera de ré, o carro é top de linha. Nada mais, nada menos. Eu vou apresentar para vocês um outro sedã. Porém, de uma categoria um pouco abaixo, mas um carro de excelente procedência. Renault Logan, motor 1.6, versão Expression. O carro é único dono, ano 2014. Lindo demais, completo de tudo. Ideal para você que procura trabalhar como motorista de aplicativo também. Parcelinhas que cabem aqui dentro do seu bolso. É isso mesmo. Vem comigo conferir as demais ofertas aqui desse sabadão. Vou falar desse carro que você busca. Espaço para a família é o Citroën iCross, motor 1.6, versão Shine. Ano 2017, automático. O carro é lindo demais, um excelente espaço, conforto e segurança. E está aqui na loja ViaMoto esperando por vocês. É isso mesmo. Economia, meu amigo. É isso mesmo. Gasolina está doendo no seu bolso. Eu vou apresentar esse lindo Fiat Uno, ano 2014. A versão dele é o Way. Motor 1.0, carro econômico, compacto. Ideal para você circular dentro da cidade e ter economia no bolso. É isso mesmo. Não perde tempo. E assim, a quilometragem dele, apenas 89 mil quilômetros. É isso mesmo. Vem, vem, vem. Aqui é para chegar chegando, tá? Chega chegando, tá? E eu vou falar desse carro para vocês que é essa linda Hyundai iX35, ano 2011, motor 2.0, baixa a quilometragem. Esse detalhe da quilometragem eu vou deixar para você que vai mandar mensagem aqui no WhatsApp ou ligar aqui para a nossa loja. É isso mesmo, tá? Esse carro entrou no estoque e não vai ficar até hoje. E eu tenho certeza absoluta que ele vai parar dentro da sua garagem. É isso mesmo. Mais uma vez, nosso site www.viamotosmultimarcas.com.br Telefone está aqui na tela para você ligar ou mandar um WhatsApp. E nós aqui da loja ViaMotos vamos fazer a melhor negociação para você. Endereço, Avenida Josué de Bernardes, número 330, ao lado da rodoviária de Campinas. Vem para a ViaMotos, que aqui dá negócio. E vamos, e vamos para o segundo bloco. Como eu falei que o próximo sábado é véspera de Dia dos Pais, eu tenho aqui para vocês, papais de todo o estado de Santa Catarina, uma C180 2018. Carro com apenas 39 mil quilômetros. Motor 1.6, gente, com 156 cavalos e um câmbio automático de 9 marchas. E agora vem o melhor. Andar de Mercedes e ter uma autonomia de 10,5 na cidade e 14,5 na estrada não é bom. É ótimo nos dias de hoje. E além de tudo isso, essa Mercedes maravilhosa tem um porta-malas de 480 litros. Tudo que uma Mercedes pode lhe proporcionar. E aproveitando o Dia dos Pais, esse carro vai com IPVA pago 2022 e transferida no seu nome. E o valor e o valor, Soraya, 164.990. Tô vendo, você tá levantando, tá correndo, né? Então, bem, vem logo, porque eu vou continuar dando a minha voltinha. Bom final de semana e até o próximo sábado que vem com Quero Carro na TV. Fui! Rapaz, e voltando nesse segundo bloco. Viu o primeiro bloco? O pessoal tá lá, já que todo mundo, hein? Já ligadinho. Quer saber do hatch? Quer saber de tudo de novidade? Vou mostrar. Mas antes... Calma, calma. Olha lá. Mostra essa Mercedes 2016 modelo novo 1.6 mecânica. Impecável, Gustavo. O preço pra fazer aquele negócio é R$ 62,900. E se você tá vindo de fora, olha que legal. A volta. Comprou um carro, ó. É por nossa conta. E aí, que coisa linda, vai de tanque cheio. Olha só esse circuito, gente. Já quero começar agora. Vamos começar, então. Vamos lá. Aí, ó. Festival de hatch. Kiwi de 2020. Único dono com apenas 39 mil quilômetros. Preço, Gustavão. R$ 50.900. Quer andar de Chevrolet? Quer de Chevrolet? Chevrolet Onix 2018. Com selo de procedência. R$ 44.000. Seis marchas. Economia top. Sabe quanto? R$ 53.900. Olha só a configuração desse circuito aqui em 2022. Olha as rodas desse carro. Olha os detalhes. Esse carro é um 2022 Intense top de linha com apenas 36 mil quilômetros. Esse carro tem multimídia, retrovisores elétricos, chave canivete, abertura do porta-malha elétrica. Ou seja, é o topzão. Sabe o quanto, Gustavão? R$ 64.900. Olha o carrinho bom para aquele cara que agora vai ser pai. Já vai passar o dedo dos pais com o neném no colo. E quer um carro para começar a trabalhar e ganhar dinheiro. Está aqui, ó. Uno Atractive 2019 com a Revega ABS. O único dono com 64 mil quilômetros. Sabe o quanto, Gustavo? R$ 48.900. Dá certo indo no seu bolso. Vem para cá todos os bancos trabalhando nesse sabadão conosco. Porque tem a HBV 2.000... Olha, a HBV está também pobre. 2019. 2019 1.0 na garantia de fábrica com apenas 44 mil quilômetros. É novo. É novo, Gustavo. Com manual, chave e cópia. Hoje, R$ 63.900. Vem para cá. Atrás da tua moto. Para cá, que é essa da moto. Tem todo mundo já falando, a cidade inteira falando, né? Jorge Lange, olha, com cinco anos de uso. Cinco anos de uso. 200% de cilindrada a gente paga a FIP na motocan. É bom de negócio. Porque olha só, gente. Olha o novo 2019. Bonito, hein? 2019 UP completo 1.0 com roda, som original, único dono, manual, chave e cópia, R$ 64.900, Gustavo. Completinho o carro. Completinho de tudo. E aí, esse outro hatch, outro HB20, 1.6 2017, único proprietário, com manual, chave e cópia, revisado em concessionária. Sabe quanto, Gustavo? Para fazer negócio, R$ 61.900. Vamos encerrar o segundo bloco com um do, olha só. Quero falar para vocês, esse jipezinho Suzuki, que é a minha paixão. Suzuki, Gran Vitara, 4x2, automática, banca em couro, com apenas 100 mil quilômetros. Vai pagar um sapão, né? Vai pagar um sapão, vai chegar bem na praia, né? Vai, vai fazer. É isso aí, é isso aí. Hoje é sabadão. Quem viu a gente do Quero Carro na TV? Vamos fazer um desconto especial? Vamos dar o tanque cheio dela? Dar o tanque cheio nela e a promoção de sempre. Viu no Quero Carro na TV? A transferência, olha, é nossa cortesia. Você que está vindo de fora, liga agora. Olha, o Jorge vai levar o carro até a sua cidade. Comprou o carro na Jorge Lang nesse sabadão? A volta é por nossa conta. Pode vir ou eu vou até você sem custo nenhum. Passa no nosso WhatsApp, recebe a informação, aprovou a ficha, a gente leva o carro até você e faz o bom negócio. Hoje é sabadão? Sabadão até às 13 horas. Jorge Lang, veículo, o melhor negócio de sempre. Acontece. Vem. E voltando no segundo bloco aqui na Super Óleo. Você mulher que tem medo de ir em oficina trocar o óleo do seu veículo? Aqui na Super Óleo temos mulheres no atendimento pra você. Aqui você pode ter total confiança. Os nossos rapazes têm olhar atento e voltado para as suas necessidades. Então não tenha medo, vem aqui na Super Óleo que eu vou poder te ajudar. Tem dúvidas? Liga pra gente no WhatsApp 30474846 ou vem aqui na Josué de Bernardo. Pode ter certeza que eu vou ajudar você. Vem pra cá. E aí, voltando na GRS Garagem, nada. Porque eu não te falei que eu tinha uma surpresa nesse sabadão aqui no Quero Carro na TV. Gente, estou abordando uma 23.8. Sabe o que é isso? Com dois motores, 115 cada um, com 130 horas apenas de uso. É? 130 horas. Ela é uma 2009, gente. Essa lancha aqui, ó. É a lancha certa pra passeio, pra pesca. Fica ligado, as lancha estão chegando. Que tal você pegar seus parceiros e fazer aquela pesca maravilhosa? Eu convido a você agora a conferir as imagens que o Gabriel mostrou aí pra nós. Olha, tenho certeza. Essa aqui vai ser sua hoje. Gente, belíssima embarcação, não é verdade? Olha, a lancha magnífica completa, gente, tá? Olha, GPS Map 276, nós temos aqui. Nós temos uma sonda Garnin Janela. Ela está toda equipada pra pesca e pra passeio. Então, você não pode perder essa oportunidade. Sabe quanto hoje? Aqui no Quero Carro na TV? Gente, essa lancha está apenas hoje. Vou fazer uma promoção nessa lancha pra você. Tu sabe que pra montar uma lancha dessa aqui vai 300 mil a 350 mil. Não é verdade? Hoje, 2009, com 130 horas. Presta atenção, eu te garanto. Ninguém tem. Só a GRS Garage Nautica tem pra você. Por apenas 215 mil. É isso mesmo que você escutou. Ficherman 23.8, com 130 horas. Dois motores de 115, equipada já pra pesca e passeio. Por 215 mil. Você não está enganado, não. Mas corre, é só hoje. Hoje eu vou ficando por aqui. Sábado que vem eu volto com mais novidades. Quero Carro na TV. Você sabe, né? Que a GRS tem lancha de 1 milhão a 40 mil reais. Está saindo de casa. Quer comprar sua embarcação? Quer uma Fly 17, 19, 28, 29. Ou que tal uma Floripa 160, 170? Está vindo a 190. Passa na GRS. Eu te garanto. O melhor preço. O melhor preço. O melhor preço vai estar aqui. Um beijo no teu coração. Fim com Deus. Um bom sabadão e um bom domingão. Fui! O melhor preço vai ser! Preço especial vai ter Para um carro escolher Assista o programa Quero carro na TV